Olá! Quando eu assinei o Disney Plus, eu fiquei extásico, e assim, isso foi um dos principais motivos pra eu assinar o Disney Plus. Tem todos os filmes da Disney no Disney Plus, cara! Pô, caceta! Tem todos os filmes da Disney, os filmes da Disney no Disney Plus! Ótimo motivo! E mais da metade das vezes que eu falo isso pra alguma pessoa, a resposta dessa pessoa é uma variação de... Duh! É claro que tem todos os filmes da Disney no Disney Plus! É claro, é óbvio ululante que teria todos os filmes da Disney na Disney Plus! Afinal de contas, é o serviço de streaming da Disney, né? Por que não teria todos os filmes da Disney no Disney Plus, Elba? Você é maluco? E aí eu lembro que a maioria das pessoas não é tão fã da Disney quanto eu, ou tão fã de animação quanto eu, então... Eu tenho certeza que minha tia Evinha ficaria feliz de saber que tem todos os filmes da Disney no Disney Plus! Existe um risco real de que ela já assina o Disney Plus, na verdade, mas... Mas pra maioria das pessoas que gosta de colecionar coisas, que gosta de colecionar filmes, e gosta de colecionar filmes da Disney, sabe que a Disney tinha uma ideia tão maluca que ela dá a volta no espectro e volta a ser brilhante! Que era o cofre da Disney! É assim, a Disney tem o cânone da Disney, os clássicos da Disney, que são os seus filmes que fizeram muito sucesso no cinema! Quando o filme... Assim, eu sei que a Disney começou 40 anos antes de existir videocassete, mas desde os anos 80, quando o videocassete era uma coisa real, a Disney começou a vender seus filmes pra pessoas físicas. Mas a maluquice da Disney é que ela fazia os filmes meio como coleção de Magic. Ela coloca o filme à venda, ele fica à venda durante um ano, e durante esse um ano, ele estava à venda em todos os lugares. Era facinho e facinho de encontrar. Qualquer loja de filmes tinha o filme que você queria. Um ano após ele começar a vender, as fitas eram retiradas... Fita, porque estamos falando dos 80s, isso era fita VHS, né? As fitas eram retiradas de mercado, e o que não foi vendido era destruído. Então, isso causava uma escassez artificial. Se você gostou do filme da Disney, você precisa comprar! Porque ele vai... Em um ano. Assim, era tudo muito bem sabido, você não sabia exatamente quando o filme ia lançar, porque... Ora essa... Inventaram um videocassete dos anos 70, Branca de Neve saiu em 37. Então, não é dizer que o filme saia no cinema e dois meses depois saia nas lojas. Mas, independente de quando o filme chegasse às lojas, ele ia continuar nas lojas durante um ano. 364 dias. No... Triscentésimo, sexagésimo, quinto. Exatamente um ano depois, ele seria tirado das... Não era tão exatamente assim, por isso é um ano e dois dias, ou dois dias pra um ano, ali em um ano, ele era retirado das lojas e você não conseguia mais comprar. Quer dizer, você conseguia comprar. Você conseguia comprar usado, pagando mais caro, porque agora é um filme raro, agora ele tá fora de produção, agora não existe mais. Ou, como os pais de crianças dos anos 80 que tinham dois videocassetes faziam, você alugava e copiava. Vou fingir que isso não acontecia, pelo amor de Deus. Mas o ponto é que, por causa disso, os filmes muito famosos da Disney é fácil. Tipo, beleza. Eu acho que todo mundo da minha geração assistiu Pequena Sereia, assistiu Aladdin, assistiu Rei Leão, os famosões. Mas a Disney tem um monte de filme que não é tão famoso assim, que não é tão bom assim, na verdade. E eu falei, eu comentei quando eu assinei a Disney+, que eu estava assistindo todos os filmes da Disney. Isso deu mais trabalho do que eu esperava, porque, puta que pariu, a maioria dos filmes da Disney são bons, mas os que são ruins, são ruins de baciada, assim, é ruim pra dar exemplo. Tipo, ensina os outros estúdios como não se faz um filme. E também tiveram umas décadas... Olha, na década de 70 e na década de 2000, meu Deus do céu, Disney, o que vocês estavam fazendo, maluco? É, o pior que eu sei o que eles estavam fazendo e... Bom, a gente vai discutir isso quando chegar nos filmes. Este vídeo não é patrocinado pela Disney+. Este vídeo é patrocinado por mim, que estou pagando a porra da mensalidade do Disney+, faz alguns meses. Mas, ei, eu de fato gosto de animação, gosto de história da animação, e gosto dos filmes da Disney. Ou, pelo menos, da maioria deles. E sempre tem um monte de coisinha, detalhezinho, de filmes da Disney, que... Trívia, tá ligado? Que eu acho que funciona. Eu acho que é legal saber, mas é legal falar. Mas eu não acho que necessariamente cabe um vídeo inteiro do canal pra cada um dos filmes da Disney. Que nem eu fiz aquele do Bambi, por exemplo. Talvez alguns filmes específicos valham super a pena, mas eu fiquei com... Me deu essa ideia de fazer uma microanálise de todos os filmes da Disney ao longo do ano, focando principalmente nas origens deles. Porque você sabia que o primeiro filme da Disney com a história completamente original é a Nova Ano do Imperador? E apesar de Nova Ano do Imperador ser o primeiro filme da Disney com a história completamente original, ele foi lançado depois de dinossauro, que também teve uma história completamente original. E eu prometo que existe uma explicação pra isso. Então eu vou passar em cada um dos filmes da Disney. A Disney tem 59 filmes. Eu vou contar 58 filmes porque eu ainda não assisti Raia e O Último Dragão. Mas... Esse vídeo deve ficar um tanto longo porque são 58 filmes. Se eu falar 2 minutos sobre cada um, isso vai dar 2 horas de vídeo. Então eu vou tentar dar uma acelerada pra não ficar tão alongado assim. E uma coisa importante. Sempre que eu falo de filme da Disney, aparece alguém falando não porque Cinderela 3. Não, meu amigo, eu caguei pra cena. Eu nunca assisti, eu não vou assistir Cinderela 3. Não, mas pô, mas você tem que ver Carros 2. Não, você não está entendendo o quê? Não, pô, como assim você não vai falar de Toy Story? Mas Toy Story não é... Vou explicar o que que eu estou chamando de filme da Disney. E tecnicamente, alguém poderia falar não, mas você nem falou de Montanha Encantada. Montanha Encantada é um filme da Disney. Eu sei que é. Mas, pro fim desse vídeo que já vai ficar longo o suficiente, eu estou considerando as... os lançamentos cinematográficos de longa metragem dos estúdios animados da Disney, ok? Eu falo filme porque eu cresci chamando os desenhos de longa metragem da Disney de filmes da Disney. Eu sei que tecnicamente a Montanha Encantada é mais filme do que a Pequena Sereia. No sentido de que é filme, filme e o outro é animação. Mas, eu cresci assim, pra mim, filme da Disney... Pra mim, e eu entendo que isso é na minha cabeça. Na minha cabecinha, filme da Disney significa os longa metragem animados da Disney que foram lançados no cinema. Eu sei que isso é só na minha cabeça, na vida real não é só isso. Então, pra ficar bem claro, neste filme eu estou falando de longa metragens, ou seja, não adianta falar... Não, porque é o desenho do Pato Donald de oito minutos. Não, não. Eu sei que quando ele foi lançado ele saiu no cinema, mas ele não é longa metragem. Animados. Ah, então... Cada vez não vai falar de Montanha Encantada. Então, Montanha Encantada não é animado. Mary Poppins, não falou de Mary Poppins. Mary Poppins tem algumas cenas de animação, mas não é animado. Estou falando de filme animado, ok? Cinematográfico. Ou seja, não adianta querer que eu fale de O Retorno de Jafar. O Retorno de Jafar foi lançado direto pra VHS. Estou falando dos lançamentos cinematográficos. Porque estes são os considerados o cânone da Disney. A Disney tem mais um monte de filme. Na real, ainda mais agora com todas as compras da Fox e da... Qual foi o outro estúdio grande que a Disney comprou? Dani, se a Fox é o suficiente. Com a compra da Fox, a Disney tem agora um monte de filmes, inclusive animados, que não fazem parte desse cânone, ok? Então, tecnicamente, Tecnicamente, Era do Gelo em 2021 é um filme da Disney. Tecnicamente, Toy Story em 2021 é um filme da Disney. É um filme da Disney porque eles foram feitos por empresas que hoje são subsidiárias da Disney. eu estou propositalmente ignorando esses filmes. Beleza? Filmes feitos pela Disney, animados, lançados para o cinema de longa-metragem. Se você me pedir para explicar o que é longa-metragem, eu quero dizer que eu não estou falando de episódio de meia hora. É que tem um filme da Disney que são curto que arde, tá ligado? Nova Onda do Imperador podia ganhar mais meia hora que o filme continuava suave. mas os que são considerados longa-metragem. Não estou falando de episódios soltos de desenhos ainda que eles tenham sido lançados em cinema. Bom, expliquei minha ideia, expliquei porque esse vídeo vai ser longo e expliquei a definição que eu estou usando. Então, antes que alguém reclame por que não tem Em Busca do Vale Encantado no filme, vamos começar? Quando eu disse Em Busca do Vale Encantado no filme, claramente eu quis dizer porque não tem Em Busca do Vale Encantado nesse vídeo. Porque é do Don Bluth, não é da Disney. Ele era da Disney. Começa, Elba. Começa. E é claro que, gente, estou falando de 58 filmes com datas e referências. Tem uma colinha aqui do lado porque sem chance de eu decorar tudo isso. O Império da Disney começou com Branca de Neve em 1937. Foi o primeiro longa-metragem animado e o Walt Disney mandou bala, ok? Não apenas foi um sucesso e uma novidade, mas assim, o cara... Não é que ele inventou porque já existia desenho animado. Já sabia fazer animação. Já existia desenho animado de qualidade. Já tinha Tom e Jerry, já tinha Pica-Pau. Então assim, ele não inventou as técnicas de desenho animado. Mas não existia um desenho animado longa-metragem. Ninguém... As pessoas iam no cinema ver desenho via 3, 4 episódios de uma vez. Essa vez não, era... Daí veio a ideia que é um filme inteiro. Ele tem a duração de um filme, só que é um desenho animado. Colorido, o que pra época era... É engraçado. Na época esse filme saiu em 1937, o fato dele ser colorido não era o padrão e o fato dele ter voz também não era o padrão. Então foi um marco. O lançamento de Branca de Neve e os Sete Anões foi uma coisa do nível de Toy Story que... Eu sei que tecnicamente Cassiopeia, que é um desenho brasileiro, foi o primeiro desenho animado longa-metragem feito por computador, mas Toy Story foi o que pegou a fama. Então tudo bem. Foi uma coisa do nível Toy Story de marco do cinema o lançamento de Branca de Neve. Ninguém esperava, ninguém acreditava que fosse funcionar, ninguém acreditava que dava pra fazer um longa-metragem animado. Walt Disney foi lá e fez. Baseado, é claro, no conto de fadas da Branca de Neve dos Irmãos Grimm. Em seguida, ele lançou Pinóquio, que as pessoas não... Muitas as pessoas não sabem, mas Pinóquio é baseado numa história em quadrinhos. Uma das primeiras histórias em quadrinhos já feitas e uma das primeiras histórias para crianças já feitas. Pinóquio é do fim do século XIX, é 1887, 1886, por aí. Pra comparação, Pinóquio foi lançado em 1940. Então, um filme de 1940 falando de um gibi de 1880, se você parar pra pensar, é a mesma coisa que um filme dos Vingadores de 2012, visto que os Vingadores foram lançados nos anos 60, 70. Eu achei muito engraçado perceber isso, porque é o mesmo duração de tempo, tá ligado? Ou bem próximo disso. E... o lance do Pinóquio é que quando o Pinóquio foi escrito, não existia o conceito de literatura infantil. Nos fins do século XIX, não existia adolescente. se você não era forte o suficiente pra trabalhar, você era uma criança, se você é forte o suficiente pra trabalhar, você era um adulto. Não existia a noção de que entre os 12 e os 18, ou anos 17, aquele miolo ali, são anos formativos em que você pode ter... Não existia essa noção de que um moleque de 16 anos, apesar de ser fisicamente tão forte quanto um de 20, não tem a maturidade emocional ou intelectual de um de 20. E... então... não existia... E outra? E outra? O ensino também era uma coisa completamente diferente. Quem aprendia... Sim, era muito mais comum saber ler do que em épocas passadas, mas... o foco no ensino era pra quem tinha dinheiro. É... não era comum... Eu acho que sequer existia... Não, não, já existia escola pública, mas o foco era muito mais em tornar cidadãos do que em realmente ensinar teoria. Então, se você sabia ler, isso já era... já estava acima da caixinha. Manja como... 30 anos atrás, ter um diploma universitário era diferencial, enquanto hoje em dia... Vamos pegar mais leve. 40 anos atrás, você ter ensino médio completo era um diferencial. Hoje em dia, ensino médio completo é o básico do básico. Então, em 1880, você saber ler era um diferencial, tá ligado? Tinha bastante gente que sabia ler, mas era um diferencial. Então, não existia literatura pra crianças, porque ninguém estava ensinando especificamente crianças a ler. Você ensinava pessoas a ler e se elas soubessem ler, elas liam. Pinóquio foi lançado em 1940 e... deu uma... amaciada no Pinóquio, porque o Pinóquio original... Talvez eu ainda faça um vídeo especificamente sobre ele, mas o Pinóquio original era um anti-herói fudido, que botou fogo no Gepetto enquanto ele dormia, que pisou no grilo falante de propósito. O Pinóquio era um diabo, era um saci pererê de madeira. O terceiro filme da Disney foi Fantasia, também lançado em 1940. foi meio que um sonho do Walt Disney, tanto no sentido literal quanto figurado. Ele queria fazer essa mistura da magia da animação no cinema junto com o espetáculo da orquestra pra atrair pessoas ao cinema, pra criar uma experiência nova. E... várias da... O ponto alto de fantasia, o ponto chave, o ponto que todo mundo conhece, é baseado no Aprendiz de Feiticeiro, que esse eu não vou lembrar de quando é original, porque o Aprendiz de Feiticeiro, ele... é uma peça do Goth? Goeth? Geth? Eu não sei como pronuncia o nome dele. Mas, a versão de fantasia não é baseada no poema original, e sim na música do Paul Duká. D-U-K-A-S. Que é claro que eu perdi a data que foi lançada a música. Mas eu quero dizer aqui, 1897. 1897. O poema de Goeth é... Se a versão nova, atualizada, que é a música, é de 1897, dá pra entender que o poema original é mais velho ainda, né? Dumbo, de 1941, foi um livro infantil que... Ele foi publicado e perdido. Dumbo, o Elefante Voador, por Ellen Aberson e Harold Pearl, escrito pela Ellen Aberson com a arte do seu marido, Harold Pearl. O livro foi escrito e publicado pela Disney, porque a ideia era que fosse um livro... manda esses livros de dobraduras que você abre e levanta as coisinhas e tal. Então, era essa a ideia e foi isso o livro. Mas esses livros são notoriamente frágeis. Então, não encontrei... Eu não encontrei... Eu não encontrei fotos deles ou demonstrações ou nada assim, mas eu encontrei mais de uma fonte dizendo que não existe, não se sabe da existência de exemplares do livro Dumbo, Elefante Voador. Ele foi escrito e desenhado por esse casal que, inclusive, eles fizeram outros livros. Sabe-se que esse não foi o único livro que eles fizeram, mas como o foco deles eram livros infantis de dobradura que levantava, feito nos anos 40, 80 anos atrás, na real, um pouquinho antes, nos anos 30, 90 anos atrás, eles não sobreviveram. o único que ficou famoso é justamente o que virou desenho da Disney. Seguimos com Bambi em 1942 e eu já fiz um vídeo inteiro sobre Bambi como Bambi é um livro austríaco, é um livro... é um dos primeiros livros com foco na ecologia e uma mensagem ambiental em mostrar que a vida na selva acontece independente da ação dos humanos. ou, francamente, apesar da ação dos humanos. Depois de Bambi vieram alguns... vieram uma sequência de filmes que eu não considero... eu, pessoalmente, não considero filmes da Disney apesar deles terem... apesar deles serem animados, terem sido lançados no cinema e terem longa-metragem, eu não considero. São Salão dos Amigos, Os Três Cavaleiros, Música Maestro, Como é bom se divertir, e Tempo de Melodia. Por que eu não considero? Todos esses filmes, na verdade, foram grupos de curta-metragens. Tipo... é... é... como é bom se divertir, são literalmente dois desenhos de... quase... de 30 minutos cada um. E todos eles são assim, eu não lembro o número exato, eu acho que... eu acho que Música Maestro são cinco ou sete desenhos, cada um com 10 minutos, 10 ou 12 minutos, tipo, são compilações de... de curta-metragens. O motivo pra isso ter acontecido é que, bom, eles foram lançados entre 1945 e 1949. Perdão, 1943 e 1949. Em 43, os Estados Unidos, de maneira geral, tava preocupado com o bafafá. Eu não lembro bem o que é, eu não entendi bem a história, eu pesquisei, mas eu não entendi, mas eu sei que em 1945, os Estados Unidos tiveram uma performance bombástica no Japão. Deus do céu, aí eu perco inscrito, não sei porquê. é... O fato é que o Walt Disney não tinha animadores, não tinha celulose, não tinha vidro pras câmeras, não tinha metal pras câmeras, tudo isso foi confiscado durante a década de 40, o governo dos Estados Unidos confiscou tudo o que eles podiam, porque celulose podia ser usado pra fazer filme pros cinemas ou pólvora pras armas. Durante a Segunda Guerra Mundial, eu acho que eles acharam, julgaram armas mais importantes do que filmes, vai entender. metal e vidro, que poderiam ser usados pra fazer as câmeras e os APTs de desenho, era usado pra fazer tanques e aviões, que também são mais úteis especificamente durante a guerra. Normalmente, eu discutiria se uma câmera é mais ou menos útil que um tanque de guerra, mas especificamente durante uma guerra, eu consigo conceder que um tanque é, sim, muito mais útil. E também, homens, os animadores estavam sendo convocados pra guerra. Então, o Walt Disney quase faliu. Ele não tinha condições de fazer filmes, ele não tinha material, ele não tinha pessoas, ele não tinha equipamento, ele não tinha autorização. Então, ele fez o que conseguiu, e o que ele fez pra conseguir foi pegar os curtametragens que tava planejado lançar como curtametragem, junta tudo e lança como um filme só. Ah, mas Elba, por que que ele ficou, se a guerra durou até 45, por que que ele continuou fazendo isso até 48? Simples, meu chapa, nessa época, os desenhos eram... Os desenhos animados chamam-se desenho porque alguém tinha que desenhar aquela merda, 24 vezes por segundo. E parte do que tornava a qualidade do Disney tão alta era como ele não cortava custos economizando os desenhos. E ele não fez isso, o corte de custo dele que ele fez durante a guerra foi literalmente juntando os curtametragens, mas a qualidade de animação se manteve. Isso doeu no bolso, tá ligado? Depois que a guerra acabou, ainda levaram alguns... Primeiro, levou alguns anos porque o trabalho que tava começando a ser feito tinha que ser concluído e ainda levou alguns anos pra ele se recuperar da falta de pessoal, tá ligado? Eu imagino que uma quantidade significativa de animadores dos estúdios Disney não tenha voltado da guerra. Então, não foi uma época particularmente feliz. O primeiro filme que eles lançam depois de Tempo de Melodia foi As Aventuras de Cabode e Senhor Sapo. O que é engraçado porque muita gente sequer se tocou que existe uma versão Disney da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Não apenas existe como ela é muito mais fiel ao livro original do que a versão com o Johnny Depp. E As Aventuras do Senhor Sapo é um livro em inglês chamado Wind in the Willows Vento nos Salgueiros que honestamente é um livro maluco. Eu li aquilo quando era criança e ele é perigosamente próximo do desenho que é sobre um sapo rico e impulsivo gastando dinheiro em coisas cada vez mais esdrúxulas. Honestamente vale a pena assistir. Esse é um filme que eu especialmente gostei muito do Disney Plus por ter conseguido assistir porque eu acho que eu nunca vi uma fita de Icabod e Senhor Sapo eu acho que eu nunca vi um DVD de Icabod e Senhor Sapo e eu acho que eu não conheço alguém que conheça e que diga ah não, não, não é, pois é Icabod e Senhor Sapo é o meu filme da Disney favorito. E ainda assim perceba que As Aventuras de Icabod e Senhor Sapo é Sleepy Hollow e Wind in the Willows eles pegaram dois desenhos de mais ou menos 40 minutos juntaram um no outro e chamaram de filme. Aí a gente volta à produção normal com Cinderela em 1950 baseado no conto de fadas de Charles Perrault e também a gente teve uma bela Disneyficação, né? Eu acho que depois de 13 anos já é capaz de chamar de Disneyficação o que o Disney faz com os contos como ele torna eles mais palatáveis as sensibilidades da época. Por exemplo na versão Disney da Cinderela as irmãs da Cinderela sequer amputam os dedos dos pés. Imagina um negócio desse? A Alice no Pais das Maravilhas veio a seguir em 51 e é baseado no livro mônimo do James do Lewis Carroll mas o filme da Alice junta a Alice do Pais das Maravilhas com a Alice com o do outro lado do espelho a continuação do livro. Honestamente e francamente eu acho que essa adaptação do Disney é muito boa. Eu não acho que seja a melhor adaptação que ele fez mas ainda é bem boa tá ligado? Considerando a duração ele de fato demonstra ele fala de todos os pontos que tem no livro e a versão Disney do filme é bom é quase difícil hoje em dia você encontrar uma versão do livro de Alice do Pais das Maravilhas cuja arte não seja baseada na versão do Disney. Depois da Alice veio Peter Pan em 53 baseado na obra de J.M. Berry o livro de Peter Pan é engraçado primeiro o desenho de Peter Pan não tem graça a quantidade de piadas absurdamente racistas que tem no desenho o desenho aborda a existência de nativo americanos de uma forma bastante peculiar que condiz com a época que foi lançada em 1953 e que hoje em dia faria alguém perder o emprego se exibisse esse filme pra crianças tá ligado? Mas o livro original do J.M. Berry apesar de não falar apesar de não ser racista assim com nativo-americanos ele tem um tantinho de preconceito com políticos se dá pra acreditar isso o Capitão Gancho no livro ele é descrito como um político real e a razão pra eu não saber quem é esse político é o fato de eu não ser de eu não acompanhar a política inglesa na década de 50 mas ele literalmente fala ele descreve o Capitão Gancho como o político responsável por isso isso e lista as coisas que a pessoa faz e o livro fala com todas e a gente não vai dizer o nome dele aqui pra não sermos processados porque na verdade ele é o pior ser humano que já caminhou sobre a terra rolou na minha cabeça agora uma piada sobre brasileiros viajando no tempo eu não sei porque mas é pois é o Capitão Gancho foi escrito descrito no livro original de Harry Potter de Peter Pan como um dos piores políticos que já caminhou sobre a terra eu tenho o pior assim lendo o livro pode ser uma grande brincadeira do autor pode ser eu li o livro na década de 2000 então é possível que ele só tenha escrito de forma que pareça que ele está falando de algum político específico mas ele de fato lista os feitos da pessoa o partido os nobres com quem ele anda junto só não fala o nome e diz com todas as letras que não vai falar pra não ser processado em 1955 A Dama e o Vagabundo esse não é o pior filme da Disney eu acho que esse não chega num top 10 piores filmes da Disney e sim eu pretendo fazer um top 10 piores filmes da Disney mas eu não particularmente gosto da Dama e o Vagabundo o Disney os estúdios Disney investiram muito tempo e dinheiro estudando o movimento de gatos e cachorros pra fazer esse filme e isso fica claro ok a animação é maravilhosa a forma como os cachorros e como os animais se mexem nesse filme a forma como os animais se comportam nesse filme é realmente brilhante mas o roteiro em si não faz juiz ao livro original que chamava-se Happy Dan the Cynical Dog Dan Feliz o Cachorro Cínico do Ward Green foi um dos poucos livros que ele escreveu ele não era um escritor muito prolífico mas a história virou A Dama e o Vagabundo e A Dama e o Vagabundo meio que é uma junção de partes como se fosse pedaços de capítulos do livro mas mais pra frente o Disney massacra uma história muito mais do que ele fez com A Dama e o Vagabundo em 59 lança A Bela Adormecida baseado no conto de Charles Perrault o mesmo Perrault da Cinderela novamente ele dá uma desnificada violenta no no livro no desenho não tem estupro na versão do Disney não tem não tem olhos arrancados na versão da Disney não tem não tem necrofilia na versão da Disney é é realmente uma bastardização do conto de fada original 101 Dálmatas em 61 mostra novamente quanto dinheiro e quanto tempo a Disney investiu estudando o movimento de cachorros a melhor parte do filme novamente é a animação dos animais esse filme chama a atenção esse filme é baseado no livro 101 Dálmatas de Doge Smith e ele chama a atenção por ser contemporâneo e ao mesmo tempo que ele é contemporâneo ele tem humanos a Dama e o Vagabundo também é contemporâneo mas o humano tá ali por cima tá ligado 101 Dálmatas a vilã é humana tipo os humanos se importam eles se movem eles falam eles tem nomes eles tem nomes eles tem falas eles tem personalidades então assim eu gosto de 101 Dálmatas pelo retrato da vida de 61 dos Estados Unidos é eu acho isso muito legal pode ser completamente falso considerando o quanto a Disney Disneyfica as coisas provavelmente é completamente falso acontece que eu não estava nos Estados Unidos em 1961 eu não estava em lugar nenhum em 61 sabe mas eu gosto muito de imaginar que seja aquilo que talvez aquilo seja de fato uma cidadezinha do interior uma cidade pequena ou talvez seja nos Estados Unidos é Londres a história passa em Londres cala-te-boca olha olha então até faz menção a guerra e a guerra no caso a segunda guerra mundial então é bacana mas o filme em si quando você passa do nível de perceber ai como são bonitinhos os cachorrinhos nossa como é uma alvada essa cruela o filme normalmente oferece muito mais coisa é uma história que dava pra contar em 10 páginas A Espada Era Lei de 1963 baseado no livro homônimo de T.H. White Fãs do Rei Arthur eu peço desculpas por isso mas eu acredito que A Espada Era Lei seja possivelmente uma das melhores adaptações que a Disney fez eu sei que os fãs do livro tem particular raiva disso mas dizer que A Espada Era Lei é a melhor adaptação que a Disney fez é tipo dizer que o Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve não é falar bem da presidência ou da Espada Era Lei é falar mal de todo o resto ok a Disney constantemente faz adaptações horríveis enquanto adaptação o produto final é um bom produto mas a adaptação deturpa completamente qualquer sentido da obra original e eu sinto que em A Espada Era Lei eles fizeram menos isso do que em outras obras ainda fizeram isso mas rei eu não peguei nenhuma enorme diferença entre o livro nenhuma grande contradição entre o livro Espada Era Lei e o desenho Espada Era Lei os pontos principais ainda estão lá eles não abordam todos os pontos do livro todas as lições do Merlin nem todas as lições do Merlin que estão no livro estão no desenho e eles inventaram a Madame Min tirar do chapéu só pra nem vender boneco na época não tinha boneco da Madame Min pra agradar a criancinha não faço mais puta ideia mas eu entendo do que o sentido das lições e o objetivo a mensagem permaneceu a mesma sabe e pro padrão Disney de adaptação isso já é já é grande coisa o livro da jungle é desculpa o livro da selva é o desenho da Disney baseado no livro o livro da jungle de Rudyard Kipling foi lançado em 67 e o livro da selva foi o último filme que o Walt Disney trabalhou ele o Walt Disney morreu quando o filme tava quase completo tipo ainda tiveram que terminar alguns detalhezinhos da pós-produção alguns detalhes da distribuição coisinha de logística mas sim ele já estava roteirizado filmado e dublado quando o Walt Disney morreu então eu acho razoável dizer que o Walt Disney trabalhou no livro da selva e meu Deus do céu como eu odeio o livro da selva tudo isso que eu falei agora a respeito de espadeira lei como eles mantiveram a mesma lição e a mesma mensagem do livro no desenho eles fizeram o exato oposto no livro da selva eles pegam todas as lições do livro da selva e apresentam exatamente o oposto exatamente o oposto a mesma coisa personagens que são heróis no desenho no filme são vilões no livro quem são vilões no livro são heróis no desenho exceto Shere Khan mas mesmo Shere Khan apesar dele ser o grande vilão nas duas histórias no livro ele é um ele é arrogante presunçoso e preguiçoso só que ele é muito maior que todo mundo que importa então ele ganha pela força no filme ele é tratado como um cruel e calculista planejador é eu li o livro eu li o livro da jungle antes de ver o filme da Disney e isso eu realmente não gosto do livro da jungle curiosidade eles não consertaram nada eu fui assistir a porcaria do remake live action pensando ei eles podem de repente quem sabe eles consertam as cagadas que fizeram não 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 Aristogatas lembra como eu comecei a falar mal de Dami o Vagabundo mas falei não pera eu tô falando mal aqui porque eu sou chato esse não cai nos top 10 top 10 piores filmes da Disney Aristogatas de 1970 esse sim é um dos piores filmes da Disney ele é é bem ruim mesmo a recepção a crítica da época que recebeu aí Aristogatas é baseado no livro de Tom McGowan e Tom Rowe a origem secreta dos Aristogatos esse filme foi o primeiro filme a ser feito sem Walt Disney completamente feito sem Walt Disney e a crítica da época percebeu isso tipo quando o filme saiu em 1970 as críticas da época disseram é então putz dá pra ver que o Walt Disney morreu hein a história não é boa ok nada acontece eles pegam pedaços capítulos soltos e desconexos do livro original animaram e colocaram na tela e chamou de filme o vilão não faz sentido o vilão é um completo idiota absolutamente inofensivo o plano dele não faz sentido nada faz sentido os personagens não tem motivação não tem porque fazer o que eles fazem aí você até pode dizer ah não mas pô você falou várias vezes como eles gastaram tempo e dinheiro fazendo com que a animação de gados e cachorros fosse realista é pois é eles gastaram todo esse tempo e dinheiro em Dama e Vagabundo em 101 Dálmatas e no Livro da Selva aí eles copiaram a animação desses três filmes pra fazer Aristogatas assim Livro da Selva foi lançado três anos antes de Aristogatas e eles copiam a cena completamente copiam a cena da música do Rei Lui e aí eles simplesmente pegam a animação dela e transportam Aristogatas e usam a mesma coisa é terrível sem sacanagem parece que é um filme pirata feito pra parecer que foi feito da Disney é assombroso se você assistiu Aristogatas quando era pequeno e é seu filme favorito parabéns mas eu fortemente recomendo que você não reassista vai esmigalhar os seus suas memórias é escabroso vergonhoso é uma queda de qualidade por qualquer métrica o roteiro não é tão bom quanto a Disney a animação não é tão boa quanto a Disney a arte não é tão boa quanto a Disney a música não é tão boa quanto a Disney meu Deus do céu o filme se passa a história se passa em Paris em 1910 e todas as piadas são referências aos anos 60 aos anos 60 nos Estados Unidos tipo não não Aristogatas Aristogatas é pra ser ruim tinha que melhorar seguiu com Robin Hood em 73 baseado na lenda de Robin Hood né e esse eu tenho que admitir que eu me arrependi de ter reassistido viu quando assim a década de 70 como eu falei no começo desse vídeo a década de 70 inteira foi terrível pra Disney Robin Hood foi o melhor filme da década de 70 de novo que a gente falou do Spider-Lay falar que Robin Hood é o melhor filme da década de 70 que a Disney lançou não quer dizer que ele é bom é só pra você ver o nível do resto tá ligado não é legal Robin Hood que é uma raposa e aí Made Merion que também é uma raposa o rei os reis o rei é um leão e aí tem a cobra tem o lobo tal quando criança eu adorava adorava o desenho do Robin Hood aí eu assisti depois de adulto especialmente que eu assisti lembra que eu sentei e assisti todos os filmes da Disney um atrás do outro e aí fica muito claro como o Robin Hood roubou copiou a animação não é roubou né copiou a animação de Branca de Neve de Mogul e o Menino Lobo de tem mais filme tem mais filme que ele copiou a animação mas eu não vou lembrar agora na época isso não era claro porque não existia videocassete em 73 tá ligado então se os caras pegaram lançou um filme de 37 quem assistiu o filme não lembra não tinha videocassete então quem viu Branca de Neve viu no cinema faz 40 anos se eles botam no cinema um filme novo mesmo que a pessoa tenha assistido Branca de Neve no cinema ela viu faz 40 anos ela vai ver a animação e vai dizer nossa que bonito não vai reconhecer pro nerd reclamão aqui que assistiu os dois filmes no espaço de uma semana fica bem claro notório e notável as cópias de animação inclusive tem o fato de que o o o o John Pequeno e o Baloo são exatamente no mesmo personagem só que um é cinza e o outro é marrom né eles pegaram as animações do Baloo do Mogli que foi lançado 6 anos antes e só pintaram por cima é talvez eu ainda faça um vídeo sobre a animação que a Disney reciclou mas o resumo é esse cara se você ver um filme 6 anos atrás não existe videocassete não existe internet não existe DVD não tem outra forma de você ver eu acredito que se você vê-la novamente pintada de outra cor você não reconheceria As Aventuras do Ursinho Puff lançado em 77 baseado na série de livros Winnie the Pooh de A.A. Milne lançada no ano de 1926 Winnie the Pooh é Ursinho Puff e nessa época de fato era o Ursinho Puff cara sério eu tive uma crise de identidade porque eu cresci com as histórias do Ursinho Puff e seus amigos Abel Leitão e Bisonho e aí agora eu vejo criancinha vejo minha filhada vejo meus priminhos vejo propaganda de coisa e aí virou Winnie the Pooh o Ursinho Puff virou Winnie the Pooh eu nem sei como que o Abel é chamado hoje em dia o Leitão virou Piglet e o Bisonho virou I.O. deixa 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 não vou reclamar disso o importante é que as aventuras do Ursinho Puff assim é melhor que a Nestor Gatas bem melhor mas ainda parece uma série de televisão é isso as aventuras do Ursinho Puff eles são quatro episódios três ou quatro episódios de uma série animada um atrás da outra o lance é que a série não existia na época mas o próprio o filme trata assim o filme é apresentado como sendo um livro e aí ele lê ele fala esse livro tem as histórias das aventuras do Ursinho Puff vamos ler algumas das histórias hoje ele lê uma história acabou mostra corta a tela passa para para ser desenho mostra a imagem filmada de um livro o cara passando a página para um novo capítulo que é uma nova história com um novo título ele começa a ler a nova história e é outra história são três ou quatro histórias que não tem relação nenhuma entre si com os personagens do Ursinho Puff e é meio chocante porque o Ursinho Puff foi extremamente bem recebido então acho que é um exemplo de um filme que só envelheceu mal tá ligado em 77 ah nossa brilhante muito bom em 2020 2021 você assiste isso e fica que porra é essa mano é um piloto de série animada o que tá acontecendo aqui Bernardo e Bianca também de 77 é não é muito bom outro ótimo exemplo de um filme que quando eu quando eu era criança eu lembrava de achar mó legal Bernardo e Bianca que era os ratinhos que salvava a a Penny da Madame Medusa nossa como a Madame Medusa é assustadora antes da da Úrsula antes de existir uma Úrsula a Madame Medusa era a vilã mais assustadora da Disney na minha opinião eu não sei quem seria hoje meu vilão assustadora da Disney mas enfim a Úrsula que dropou isso pra mim Madame Medusa porque a Madame Medusa ela ela parecia uma pessoa real tá ligado ela era uma mulher contemporânea que tinha um tinha um emprego e e ela ela era gentil com as pessoas que tinham poder fazer contra ela mas na verdade ela era uma monstra e é pesado tá ligado a a Madame Medusa sequestrou a criança e vai colocá-la pra pra pegar diamantes numa zona perigosa é caraca mano se você assistir hoje em dia Bernardo e Bianca é muito mais pesado do que as histórias padrão da Disney eu não tô falando que Bernardo e Bianca é Jogos Mortais tá ligado mas pro padrão Disney é bastante pesado o grande lance é que o livro original na qual no qual o desenho é baseado chama The Rescuers da Marguerite Sharp não tem nada disso nada no livro original não existe Penny não existe Madame Medusa não tem nada disso no livro original os ratinhos estão resgatando um poeta que foi preso injustamente num castelo norueguês então assim enquanto adaptação da Disney não tem perna em cabeça a única semelhança entre o filme de Bernardo e Bianca e o livro de Bernardo e Bianca é o fato de que os protagonistas são ratos só até os ratos tipo no filme o Bernardo é o faxineiro da associação de proteção dos desaparecidos enquanto no livro ele é um agente no filme a Bianca é a super agente da associação enquanto no livro ela é a ratinha de estimação do filho do cônsul da Noruega nada enquanto adaptação horrível o filme não tem nada a ver com o livro não é um filme tão ruim assim mas assisti-lo depois de adulto foi muito mais chato do que a minha memória infantil lembrava desse filme o cão e a raposa de 81 baseado no livro homônimo de Daniel P. Mannix tal qual Bambi esse foi um livro de cunho ecológico o Daniel Mannix ele passou alguns anos estudando raposas tanto domesticadas quanto selvagens cães tanto domesticadas quanto selvagens e cães de caça tanto vira-latas quanto de raça pra fazer o livro o mais realista possível mostrando como eles socializam como eles interagem entre si como e assim eu não vi esse filme quando criança eu só vi ele depois de adulto e talvez seja um pouco do cinismo da velhice mas o eu sempre ouvi falar que esse filme faz todo mundo chorar e eu não achei definitivamente não achei que ele seja um dos filmes mais tristes que a Disney já fez tá ligado eu sei que Up não é Disney é Pixar apesar de eu discordar do filme que tá aqui atrás né e por isso Up não vai entrar nessa pilha mas a abertura de Up é muito mais triste que esse filme inteiro o Caldeirão Mágico por outro lado esse esse me deu vontade de chorar puta merda eu lembro de quando quando criança eu queria assistir esse filme eu não consegui desde criança eu nunca encontrei uma fita VHS desse filme ou um DVD nunca conheci ninguém que tivesse assistido nunca vi nenhum alocado nada nada eu sabia que existia um filme chamado Caldeirão Mágico e disseram pra mim que era criança que o filme não fez sucesso porque ele era muito violento muito sombrio e de fato tem uns rolês aí de que o de que o o inimigo quer invocar o demônio o inimigo é um demônio que vai invocar e tem assim umas coisas traz os mortos de volta à vida tem umas noções pesadas pro padrão Disney mas esse filme que foi lançado em 85 ele é baseado na série de livros As Crônicas de Pridain o problema é que As Crônicas de Pridain são 5 livros ok eu não sei se isso é uma pentalogia são 5 livros o Caldeirão Mágico não é o primeiro é o segundo livro ah não mas aí a Disney vai dar aquela adaptada eles sempre fazem isso certo eles adaptam pra fazer mais sentido que farroupilha eles simplesmente chegam com os personagens já engatilhados já e é isso aí mano vai-se embora toca o barco eu imagino que eles ainda cagaram a adaptação eu não li o livro eu não li o livro mas se eu não acredito que um livro que seja tão ruim quanto esse filme tenha 3 continuações tá ligado não tem como eu não acredito não pode ser o filme é chato ok e ele é chato em múltiplos múltiplos níveis porque ele é chato no sentido de que nada acontece ele é chato no sentido de que o personagem de alívio cômico tem uma voz irritante um comportamento irritante ele é chato no sentido de que o protagonista é um bosta ele é chato no sentido de que a animação é parada ele é só chato a arte desse filme parada tipo tem algumas cenas do filme que eu já tinha visto e que parece muito bonita e muito interessante mas aí eu vi um JPG e ficava pensando nossa deve ser da hora ver um desenho da Disney que tem essa cena ler do engano porque aquele desenho JPG podia ser um gif e eu não saberia a diferença terrível terrível As Aventuras do Ratinho Detetive em 1986 baseado na série de livros Basil of Baker Street do Eve Titus eu me pergunto como eles fizeram essa série de livros visto que Sherlock Holmes não estava em domínio público em 86 mas é a história de um rato que vive na casa do Sherlock Holmes e ele também é um detetive ora essa quando eu era criança esse era o meu filme da Disney favorito eu não saberia dizer agora de bate-pronto qual é hoje meu filme da Disney favorito mas eu adorava esse filme e claro vi depois de adulto eu não achei ele tão mágico maravilhoso quanto quando era criança mas francamente considerando que ele só que a Disney só lançou opa ia falar uma coisa aqui a Disney lançou quatro filmes nos anos 80 dois deles são horrorosos um deles é um dos melhores filmes que a Disney já fez o último é o Ratinho Detetive então tipo ele é melhor que a média dos anos 80 ele é pior que a média geral da Disney nem sei se é pior que a média geral não viu agora parei pra pensar as aventuras do Ratinho Detetive ele me chamou a atenção desde criança por ter pouca música ele tem música mas as músicas são curtas e a animação durante as músicas é interessante o suficiente pra eu querer continuar assistindo eu não sei se eu era o único assim mas eu detestava quando criança eu odiava quando o filme parava pra todos os personagens cantarem juntos depois do Ratinho Detetive francamente eu acho que alguém falou pra Disney nossa mano o Caldeirão Mágico foi uma merda vocês não conseguiam fazer pior e aí alguém deve ter se ofendido e falou ah é? pera aí que eu vou te mostrar um negócio Oliver e sua turma de 1988 baseado em Oliver Twist de Charles Dickens eles pegaram um dos livros mais relevantes da literatura americana da literatura inglesa e ele é relevante porque assim não é relevante feito Hamlet que é uma coisa genial e todo mundo devia ler não é relevante tipo Shakespeare uma coisa genial e todo mundo devia ler Oliver Twist é relevante justamente porque ele tinha uma linguagem absurdamente coloquial Shakespeare era difícil de ler até pra quem sabia ler na época que foi escrito Oliver Twist era escrito da forma como o povo falava então era um livro que mostrava dava uma boa lição uma lição de cuide dos seus não ache que uma pessoa ela é melhor do que você só porque ela é rica não ache que uma pessoa é pior do que você só porque ela é pobre e faz isso de uma forma que qualquer pessoa conseguir ler e entender daí a Disney vai lá e faz um filme sobre um gatinho que entra pra uma gangue de ladrões batedores de carteira tipo meu Deus do céu Disney eles já pegaram é claro que eles já pegaram livros clássicos o grosso das obras da Disney são livros clássicos reescritos mas de novo lembra quando eu falei que em espada era lei eles pelo menos mantiveram a mesma mensagem é então em Oliver e sua turma não e assim animação é ruim a arte é ok mas é um filme absolutamente eu não sabia que esse filme eu honestamente não sabia que esse filme era da Disney quando eu passei por ele no Disney Plus e eu comecei a assistir eu falei nossa eu entrei num filme da Fox por acaso o nível de qualidade é muito abaixo do padrão da Disney e aí veio o filme que bom me fez me obrigou a tirar do ratinho detetive a posição de único filme bom dos anos 80 em 17 de novembro de 89 baseado na obra de Hans Christian Andersen a Walt Disney Company lança um filme eaquinho talvez você já tenha ouvido falar A Pequena Sereia os filmes que vieram antes da Pequena Sereia são mais relevantes do que a Pequena Sereia em si porque Pequena Sereia foi na tarde em 89 antes disso o último sucesso de crítica da Disney foi em 77 como foi O Ursinho Puff eles passaram 12 anos tomando lapada na cabeça e olha que mesmo O Ursinho Puff foi um sucesso comparado O Ursinho Puff comparado com A Espada Era Lei com 101 Dálmatas O Ursinho Puff também já não foi ninguém então assim A Pequena Sereia foi o primeiro filme a Disney que nessa época 30 anos atrás era conhecida por fazer Branca de Neve Cinderela Pinóquio Bela Domecida só as bombas sucesso garantido quando saiu A Pequena Sereia em 89 fazia porque eu inventei de fazer conta agora no meio do vídeo o filme está em 89 a última vez que a Disney fez realmente sucesso foi em 61 com 101 Dálmatas 27 anos 28 caraca como você consegue errar uma conta dessa 28 anos que a Disney de o melhor estudo de todos pica brabo tudo toca virar ouro aí foi virando é um estúdio ok filme ok tem um legalzinho foi ok foi ok é legalzinho Pequena Sereia e assim a Pequena Sereia colocou a Disney de volta no mapa tal qual a Bela Adormecida tal qual a Cinderela a versão também super Disneyficada ok não tem mais referência não tem mais assassinato não tem mais garanta cortada não tem mais a Ariel sendo desculpa pelo spoiler de um conto de fadas de quatro séculos atrás mas não tem mais a Ariel sendo torturada para toda a eternidade não tem não tem não é versão versão Disney né versão Disney mas ainda assim muito melhor que qualquer coisa que a Disney havia feito nos últimos 20 anos quase 30 anos e colocou a Disney de volta no mapa botou assim sem sacanagem inclusive é dito que a Pequena Sereia começou a Renascença Disney que era um estúdio foda foi decaindo 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 Pequena Sereia chegou e aí depois de Pequena Sereia começou a vir só os filmes que a gente conhece né foi Pequena Sereia 89 eu vou eu vou ignorar Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus porque é uma continuação é é As Bras e Bianca das Cangurus e Frozen 2 são as únicas duas continuações que foram pro cinema mas pra mim a continuação da Disney é sempre direto pra direto pra fita né então ó Pequena Sereia Bela e a Fera Aladdin Rei Leão mano eles foram essa foi a ordem que eles saíram foi Pequena Sereia 89 Bela e a Fera em 91 baseado no conto de fadas de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont Aladdin de 92 baseado no conto das mil e uma noites o Rei Leão de 94 baseado em Hamlet e eu não preciso falar sobre esse filme porque honestamente galera se você chegou nesse canal e você nunca assistiu se você não conhece Pequena Sereia Aladdin e Rei Leão e Bela e a Fera o que você fez nos últimos 20 anos vou até pular e seguir adiante pra Pocahontas de 95 que foi a primeira trupicada da Disney ele ainda foi um sucesso de bilheteria mas eu criança já assisti Pocahontas no cinema e fiquei tipo o primeiro o primeiro filme que eu vi no cinema foi Aladdin isso eu lembro disso que eu saí de casa pra ir no cinema ver um filme foi Aladdin e eu lembro de discutir na fila que eu queria ver algum outro filme que é claro que eu não lembro qual o filme é e a minha irmã mais velha disse não, mas Aladdin tem vários Oscar é claro isso era 90 Aladdin 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 saiu em 92 então novembro de 92 então isso deve ter acontecido em 93 pra saber o tempo que naquela época os filmes demoravam pra chegar no Brasil já tinha tido quando o filme chegou no Brasil já tinha acontecido o Oscar o Aladdin já tinha ganhado um monte de Oscar e eu lembro de estar na fila e minha irmã dizia mas Aladdin é muito melhor tem vários Oscar eu falei mas eu não quero ver os Oscar eu quero ver um filme eu lembro disso em Pocahontas eu também assisti no cinema também Rei Leão também assisti no cinema Pocahontas eu assisti no cinema e eu assisti e fiquei tipo é esse foi um filme o filme Pocahontas é baseado na história real da Índia da nativa americana Pocahontas eu uso o termo baseado de uma maneira a Pocahontas verdadeira ela foi capturada quando tinha uns 15 anos ela ela foi capturada e catequizada com seus 15 anos ela se casou de livre e espontânea vontade tenho certeza com não era John Smith o nome do marido dela na vida real ela se casou com não é Jim Stone John Rolfe não é John Smith John Rolfe ela se casou com John Rolfe quando tinha uns 17 anos e ninguém sabe porque nasceu o seu filho Thomas Rolfe nasceu com 18 e ninguém consegue imaginar o porquê mas a Pocahontas da vida real misteriosamente morreu de causas desconhecidas quando tinha uns 20 anos de idade vai entender né não tem como imagina a menina foi foi capturada capturada e catequizada foi batizada com o nome de Rebeca quando ela tinha 15 anos nos Estados Unidos aí ela foi levada pra Inglaterra onde ela foi vestida como uma mulher branca casada com um John Rolfe quando tinha seus 17 anos aí um filho ela teve um filho e eu não consigo imaginar o que pode possivelmente ter acontecido com essa mulher tenho certeza que ela teve uma vida uma vida feliz e longa igual o desenho mostra então assim a versão a gente já explicou aqui como a Disney tira as partes desagradáveis das histórias que ela adapta Pocahontas eu acho que só foi um extra nisso mas se você acha que Pocahontas foi a Disney dando uma diminuída na parte pesada da história em Corcunda de Notre Dame de 96 aí puta que faria mano a Disney porra a Disney simplesmente pegou é tipo eu consigo imaginar que o departamento de infantilização de histórias da Disney eles receberam Pocahontas pra treinar aí quando eles tornaram a história uma história trágica bem palatável bem infantil aí o chefe disse ah vocês estão treinados toma aqui a Notre Dame de Paris do Vitor Hugo e torna isso aqui uma história infantil meu Deus do céu meu Deus do céu sabe pelo que eu lembro de Corcunda de Notre Dame eu lembro das matérias de revista super interessante em 96 falando sobre como as tecnologias que foram criadas pra Corcunda de Notre Dame que foi a primeira vez que a Disney usou algoritmos de computador para criar os os estes os cenários pra fazer com que eles fossem realistas e parecessem quase com as com os prédios reais e não desse pra perceber que era feito em computador e as multidões de Notre Dame ao invés de serem desenhadas a mão cada personagem um por um foi um computador que fez e foi a primeira vez que isso aconteceu e isso é um grande marco e de fato foi um grande marco mas Corcunda de Notre Dame apesar de ter a melhor música de vilão potencialmente o melhor vilão e acredito a melhor morte de vilão de todos os filmes da Disney esse foi um filme que eu gostei muito mais de assistir depois de adulto do que eu gostei de assistir quando eu era criança e eu recomendo fortemente que assista a versão em inglês viu porque a dublagem de Corcunda de Notre Dame tira quase todas as referências religiosas e eu disse religiosas quase todas as referências religiosas o que torna esquisito o fato do vilão ser um católico fervoroso sabe Hércules em 97 aí voltou aí voltou a Disney estava da hora Hércules eu lembro de ver quando saiu e achar bacaníssimo baseado é claro na história de Hércules eu conheço gente que até hoje tem dificuldade de aceitar que Zeus e Hera não eram exatamente um casal feliz segue tendo aquela infantilização clássica da Disney mas pelo menos em Hércules eles alteram tanto a história que você nem percebe dane-se não, mas Zeus e Hera são um casal feliz não, tá bom Hades é o vilão tá, tá, tá tá bom mano, a história começa com Hércules sendo um super-herói velho aqui tá com o barco tá tudo certo tá tudo certo Mulan de 98 baseado na lenda de Hua Mulan da sei lá século 3 a.C. 4 a.C. China antiga velho e assim se você acha China com antiguidade é tipo curitibano com frio se você acha que alguma coisa é antiga vai aparecer hoje em dia você falando não, mas na China e aí tipo é engraçado porque a Mulan foi a primeira princesa da Disney que realmente faz alguma coisa né e quando eu digo princesa eu tô usando o lato senso só que não, não, não a princesa no caldeirão negro também faz mais coisa que o protagonista é verdade mas aquele filme é horroroso Mulan no caldeirão mágico no caldeirão negro o caldeirão negro é o nome em inglês Mulan é um bom filme ele é engraçado ele é as músicas são legais a história é boa pra mim o que estraga o filme a parte que o filme ficaria melhor se não tivesse honestamente era o Mushu aí eles fizeram um remake live action e tiraram o Mushu e quando eu vi isso eu pensei eu admito que eu pensei nossa tiraram o Mushu o filme vai melhorar então toma cuidado com o que você deseja essa é a lição que fica Tarzan de 99 baseado na obra de Edgar Rice Burroughs eu já conhecia Tarzan quando saiu esse filme eu já tinha lido livro do Tarzan já tinha visto o filme do Tarzan minha mãe gostava do Tarzan do personagem literário talvez do ator sei lá mas tipo Tarzan já era conhecido e famoso quando saiu o desenho da Disney e a versão da Disney do Tarzan surfista com aquele cabelo deadlock surfando entre as árvores Tarzan surfista foi difícil foi difícil outro filme tal qual qual quando de Notre Dame que eu gostei mais de ver depois de adulto do que quando era quando saiu 99 eu vou mudar essa frase eu gostei mais de ver esse filme em 2020 do que quando ele lançou em 99 ok fantasia 2000 tal qual fantasia original foi uma tentativa de unir a magia do cinema com a magia da música mas tem uma diferença crucial entre fantasia 2000 e fantasia original de 1940 em 1940 cinema filme com som era raridade não era raridade mas não era o padrão se o filme não anunciasse o fato de que ele tem som é porque não tem em 1940 existiam cinemas com orquestras dentro em 1940 se você queria ouvir uma orquestra tocando você ia atrás de uma orquestra tá ligado em 2000 a gente já tinha cd velho você queria ouvir a música você pegava o cd botava no rádio e dava play suave assim foi meio que uma ideia um tiro na água eu assisti fantasia 2000 no cinema eu lembro que eu gostei do fato de que fantasia 2000 estreou dia 1º de janeiro de 2000 era realmente assim a abertura do novo milênio e na época eu gostei de assistir eu não tinha contato nunca havia tido contato com música clássica antes disso eu gostei bastante do filme gostei bastante da animação aí reassisti recentemente e afinal de contas hoje em dia eu já tenho já conheço música clássica já sei o que eu gosto já sei o que eu não gosto já sei a animação que eu gosto já sei o que eu não gosto só foi todos os motivos que tornaram o fantasia original tão brilhante fizeram do novo fantasia um filmeco dinossauro lançado em 19 de maio de 2000 esse filme é engraçado a história dele é engraçado a história é baseada em nada mas pra explicar esse filme eu tenho que falar do próximo filme a nova onda do imperador 15 de dezembro de 2000 foi a primeira vez que um filme da disney teve uma história completamente original mas eu você acabou de dizer que dinossauro também teve história original então veja bem novo ano do imperador inclusive eu acho que novo ano do imperador é o meu filme de disney favorito eu gosto muito desse filme eu reassisti nessa balaiada toda ele continua sendo brilhante o único defeito novo ano do imperador é que acaba e eu estou sendo literal o filme tem tipo 90 minutos não tem 90 minutos o filme tem tipo 1 hora e 10 1 hora 1 hora e 10 ele é curtíssimo então é um filme que eu adoraria que ele tivesse mais meia hora eu sei que a nova ano do imperador dividiu a disney de várias formas tá ligado isso não deu não deu bom na disney porque ele quebrou vários paradigmas da disney ele tem um humor muito mais escrachado do que era o padrão da disney até então ele abandona completamente as músicas ok ele tira sarro das dos padrões da disney o novo ano do imperador pra mim ele veio como uma resposta a shrek que também tá tirando sarro da disney shrek da dreamworks como vocês bem sabem mas a própria disney lutou muito pra que esse filme não saísse ele originalmente seria um musical deixou de ser um musical ele ia ter mais cenas as cenas foram cortadas ia ter mais teve um monte de coisa a mais que foi cortada ainda assim o filme saiu ele é genial ele é brilhante e aí o que aconteceu quando saiu quando enrolados sai em 2010 o marketing teve a ideia de falar ó mas enrolados vai ser o quinquagésimo filme da disney aí alguém fala não mas só tem 48 filmes enrolados é o quinquagésimo não enrolados é o quinquagésimo é o quinquagésimo 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 aí vai daqui vai dali aqui ó dinossauro não mas dinossauro não é da disney é do é secret alguma coisa qual que é o nome do estúdio que fez dinossauro é secret lab que era um estúdio financiado pela disney e assim o dinossauro o dinossauro qualificava meio como 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 os filmes b como os filmes direto pra dvd os filmes direto pra vhs as continuações os filmes live action ele era dinossauro foi um filme que foi feito pela foi pago pela disney ok o dinheiro pra fazer o dinossauro foi veio da disney quem fez o filme foi um estúdio chamado secret lab mas quem fez foi a disney e ele não estava no canone da disney ele não era um clássico da disney ele não nem a disney considerava ele um filme da disney até que quando saiam enrolados os caras falaram claro que conta claro porra como não conta como quem pagou por esse filme não mas quem fez não importa quem fez o walt disney não faz filme nenhum não teve nenhum filme que o walt disney sentou a bunda na cadeira e fez o filme inteiro sozinho ok então assim quem fez o filme quem pagou pelo filme quem pagou foi a disney e tem ator no filme foi filmado o filme é bom não foi mas foi no computador foi filmado tinha gente atuando na frente da câmera é não tinha tem animação é computadorizada sim sim eu sei que computadorizada mas tem animação tem tem animação então é um filme animado da disney então enrolados é o 50º filme e esse é o marketing que a gente vai fazer e foi assim que novo ano que dinossauro retroativamente apesar de ser lançado antes de novo ano do imperador e também ter uma história original ainda novo ano do imperador foi o primeiro filme da disney a ter uma história original dinossauro tem uma história interessante porque ele nasceu acredite se quiser de robocop Paul Verhoeven em robocop teve a brilhante ideia de fazer um filme de dinossauros e não conseguir de jeito nenhum alguém que comprasse a ideia pra fazer comprasse o roteiro topasse fazer quem finalmente topou a ideia foi a disney aí você lembra como robocop é um filme bem estilo disney sem nenhuma violência bem pra criança e o Paul Verhoeven meio que disse pera a disney vai fazer tá dá aqui meu dinheiro vocês arrumam outro diretor eu largo a ideia tá certo obrigado pela compra eu tô há 30 anos tentando vender essa porra desse roteiro vocês querem comprar pode ficar mas eu não vou dedicar essa merda não falou beijo tchau depois do novo ano do imperador atlantes baseado na lenda de atlantes que muita gente fala muito mal mas eu assisti eu lembro de ter gostado quando estreou e quando eu assisti recentemente ele não é não é um não é top 10 filmes da disney mas assim não é dos piores tá ligado é bem melhor que dinossauro por exemplo eu acho que o grande problema de atlantes é que o roteiro é muito acelerado é as coisas acontecem muito rápido e então não dá tempo de você criar de você se importar com o plano se importar com os personagens criar vínculo com os personagens mas isso é um problema na minha opinião menor tem tanta coisa tão pior na história da disney lilo e stitch lançaram em 2002 eu adorei esse filme quando saiu baseado em um livro de chris sanders que não chegou a ser escrito não chegou a ser publicado ele escreveu o livro levou para o seu chefe na disney ele já era um diretor de animação da disney ao invés de lançar o livro ele mostrou para os chefes da disney e eles falaram não publica não a gente compra direto foi interessante porque lilo e stitch na real atlantes já começou com isso né atlantes já tinha muito mais uso de computador do que era o padrão na disney lilo e stitch dá um plus a mais nisso mas lilo e stitch ele está seguindo o lance de novo no imperador de ser mais escrachado de tirar mais sarro o que eu acho que combinou muito bem depois de lilo e stitch vem planeta do tesouro o waterworld da disney esse filme é ruim não mas eu adorava quando era criança confia no tio esse filme é ruim a disney a disney em 2002 a disney que inventou só que eles gastaram milhões de dólares desenvolvendo essa tecnologia e ela foi usada pra animar a riboca da parafuseta tipo ela é usada várias vezes ela é usada pra animar várias coisas todos os motores do filme os mapas o braço mas tudo isso é detalhe é tipo passa uma nave voando e se você se você tem o filme em hd e você assiste em câmera lenta você vai ver que o motor é super detalhado é mal da hora mas em velocidade normal não você consegue ver é agradável de assistir o braço mecânico do Long John Silver se mexendo e trocando e abrindo e fazendo é bem legal mas é literalmente uma mão de um dos personagens tá ligado e não é não é nem dizer que ele que ele mostra isso de maneira proeminente no desenho tem um ou duas cenas que ele mostra que ele faz um com o braço e é isso agora o que mais me frustra em Planeta do Tesouro é o quanto ele caga no peito do da Ilha do Tesouro Planeta do Tesouro se você não percebeu ela é uma adaptação página a página de Ilha do Tesouro do Robert Louis aqui Robert Louis Stevenson que eu conheço pra ter quase falado o nome sem ter que olhar aqui o nome do cara Ilha do Tesouro é absurdamente famosa e assim a Disney ela pega a Ilha do Tesouro e ela reconta a história cena a cena exatamente eles não mudam nem o nome dos personagens beleza só que por exemplo o Billy Bones em vez de ser um velho pirata cansado ele é um alienígena Long John Silver em vez de ser um pirata da perna de pau inclusive se você acha que você não conhece a Ilha do Tesouro esse foi o livro que inventou que piratas tem uma perna de pau e um papagaio no ombro literalmente inventou isso ok piratas não tinham perna de pau antes de Ilha do Tesouro Long John Silver foi o original pirata da perna de pau papagaio no ombro e cara de mal que se disfarça de cozinheiro mas o filme Planeta do Tesouro ele pega o livro as mesmas coisas com as mesmas pessoas do mesmo jeito exceto que em vez de ser ilhas e barcos são planetas e barcos voadores interplanetários aí ele só faz uma pequena mudança um detalhezinho ínfimo ele só pega a moral do livro a moral da história amassa e joga fora enquanto o livro tem toda uma lição de não se deixe levar por aparências esse cara que tá te tratando super bem ele só quer o seu mapa do tesouro pra depois tentar te matar no filme Planeta do Tesouro esse cara que te trata super bem agora ele quer o mapa do tesouro e quer te matar mas é brincadeirinha na verdade ele não quer te matar porra nenhuma não ele gosta de você de verdade ele vai te salvar inclusive pode confiar pode confiar que ele é seu amigo e tipo caraca mano os caras tornaram o Long John Silver um mocinho ele é bonzinho ele se alia desculpa o spoiler mas meu Deus do céu cara na moral Disney eu acho que era melhor o que vocês fizeram com o Bernardo e Bianca que só manteve o fato de ter rato no papel principal você sei lá fazia com que fossem dois homens o Jim e o Long John Silver fossem dois homens você fez isso e mudava tudo completamente eu ficaria menos ofendido é aterrador o quanto e outra é chato Planeta do Tesouro é legal é legal de olhar ok a animação é gostosa de assistir o design de criaturas apesar de tudo ser copiado de Lily Street o design das criaturas é agradável é legal tal é interessante mas ele nessa fúria de contar página por página tudo que acontece em Ilha do Tesouro o filme Planeta do Tesouro é contado como se fosse um livro do século XVIII ele é arrastado aí ele é arrastado chato conta uma história que eu já conheço e só muda um vetor no final tá ligado o cara que é o grande vilão na verdade não é vilão porra nenhum ele é mocinha ele é seu amigo ele quer seu bem inclusive eu tenho que dizer a década de 2000 foi a pior década da história da Disney assim anos 70 foi ruim mas 2000 foi de arrebentar a biela do palhaço viu depois do Planeta do Tesouro vem Irmão Urso Irmão Urso não é que ele seja ruim mas ele é ruim é só isso o filme é arrastado tipo o filme tentou voltar aquele lance Disney musical de cantar musiquinha e tal ele tentou fazer uma mistura do estilo escrachado de Lili Listeet e Nova Verona do Imperador com o estilo clássico musicalizado dos clássicos da década de 50 e isso deu tão errado tão errado o filme não sabe o que ele quer tem hora que ele acha que ele é sério e imponente tem hora que ele é idiota e escrachado ele tem personagens completamente necessários e a gente passa 10 minutos olhando pra porra de um par de alces que não adiantam a história em absolutamente nada o problema não são os alces se o filme fosse sobre os dois alces fazendo merda seria engraçado mas não é o filme não é sobre os alces eles só estão ali e não ajudam em nada aí o filme para pra cantar e para pra mostrar como a natureza é bela mas você tá mostrando o alces fazendo palhaçada que você tá cantando sobre a natureza é bela agora, caralho aí o filme não sabe o que ele quer da vida porque a própria história do filme ela se contradiz e não faz muito sentido Irmão Urso é simplesmente ruim de 2003 também uma obra original da Disney nem que a vaca tuça quando esse filme lançou eu fui ver no cinema e eu dormi no cinema aí um amigo comprou comprou o DVD porque ele colecionava todos os filmes da Disney em DVD e aí eu tentei assistir na casa dele e eu dormi assistindo algum tempo depois eu eu peguei o filme tentei assistir em casa e eu assim eu tava realmente precisando dormir eu não consegui de jeito nenhum e eu cheguei eu literalmente cheguei a usar nem que a vaca tuça pra curar a insônia eu demorei muito tempo pra conseguir pra poder afirmar que esse filme é ruim porque ele é tão chato que eu não conseguia não conseguia assistir esse ano eu acordei fiz um café duplo botei nem que a vaca literalmente eu me obriguei a assistir esse filme com o café na mão imediatamente após acordar por causa desse vídeo francamente não valeu a pena o filme não faz sentido o roteiro é ruim o roteiro é fraco o tom do filme muda constantemente o filme não sabe o que ele quer dizer o filme não sabe como ele quer falar a animação é ruim o design é ruim é um filme fraquíssimo fraquíssimo não tão ruim todavia quanto o galinho chicken little que lançou em 2005 baseado em hanny penny hanny penny é o nome inglês inglês da inglaterra do galinho chicken little o livro nem que a vaca tuça ele é chato e nada acontece o galinho chicken little ele te mantém acordado por quão ruim ele é o quão feio a animação a arte parece 10 anos atrasada a animação é vagabunda assim gente isso é 2005 a Pixar já estava bombando nessa época não é dizer que estamos falando de reboot em 92 é vergonhoso mesma coisa com a família do futuro de 2007 galinho chicken little e a família do futuro os dois tem uma animação que não parece um filme de longa metragem de cinema parece uma série de televisão muito fácil em 2020 você falar que parece Jimmy Neutron caralho Jimmy Neutron era contemporâneo nesses filmes a qualidade de produção é tão baixa que chega a ser assustador Boltio Supercão eu descobri agora nesse exato momento que eu devia ter assistido ele não é baseado em nada e a família do futuro antes que eu esqueça é baseado no livro Um Dia com Wilbur Robinson de William Joyce Boltio Supercão pior que eu acho que eu já assisti Boltio Supercão mas faz muito tempo eu não seria capaz de lembrar eu lembro do cachorrinho eu lembro dele sendo super herói lembro dele se fudendo e não lembro como o filme acaba será que eu assisti e ele foi tão que eu não lembro disso? é A Princesa e o Sapo de 2009 não é baseado na fábula do Príncipe Sapo é baseado no livro infantil A Princesa Sapo mas esse é baseado no mesmo sentido que Bernardo e Bianca é baseado em The Rescures não tem nada a ver com o livro a Princesa Sapo é sobre uma princesa que a mãe dela fala que ela é obrigada a casar com o príncipe que a mãe escolheu ela corre pro brejo encontra um sapo falante e fala você é um príncipe? sou ela beija o sapo falante pra que ele volte a ser humano mas ao invés disso ela vira uma sapa e aí o livro é sobre ela tentando se desensapar se bem que eu tenho várias amigas que são sapas e elas estão muito bem até hoje então não entendi a lógica aí não é olha a princesa a princesa e o sapo não é ruim pro padrão de 2000 da década de 2000 é muito melhor que todo o resto porque se liga essa foi bem a época que a Disney tava sendo jantada pela Pixar porque a Pixar tava mandando bala com Toy Story Montes S.A. você vê que Toy Story Toy Story 97 Montes S.A. acho que é de 2001 então Montes S.A. procurando Nemo Os Incríveis e a Disney tá então assim princesa e o sapo é o melhor filme da década de 2000 francamente não é que princesa e o sapo seja tão bom ele só não é tão ruim eu gosto muito da canção do vilão de princesa e o sapo mas comparado com Aladdin e Pequena Sereia princesa e o sapo é ok comparado com todo o resto que a Disney fez em 2000 ah não princesa e o sapo filmaço filmaço do caramba em 2010 a Disney lança Enrolados baseado no Rapunzel dos Irmãos Grimm e eu recentemente descobri que a versão em português foi dublada pelo Luciano Huck eu não saberia dizer eu nunca vi esse filme em português na verdade a grande maioria desses filmes eu não vi em português Aladdin Aladdin Rei Leão deixa eu subir aqui e ver até onde eu assisti em português ah pô quando eu já vi em inglês é isso aí de toda essa lista de filmes eu vi no cinema Aladdin e Rei Leão em português eu vi os filmes que eu era muito criança que eu vi em fita VHS eu vi alguns dublados outros legendados mas a grande maioria dos filmes da Disney eu assisti em inglês legendado eu não tô aqui dizendo que filme dublado é automaticamente pior eu não tô aqui dizendo que eu sou uma pessoa superior por estar vendo filme legendado eu não tô dizendo que você é menos alguma coisa por filme dublado eu sequer estou dizendo que eu me recuso terminantemente a assistir um filme dublado eu só estou dizendo que eu prefiro ver filme legendado e considerando o tanto de gente que falou pra mim que enrolados é ruim por causa da dublagem do Luciano Huck isso é bem fácil de resolver assista o filme legendado eu gostei muito de enrolados eu gostei de enrolados como há muitos anos eu não gostava de um filme da Disney é uma releitura de novo é bem infantilizada da versão de Rapunzel não tem aborto não tem estupro não tem olhos sendo arrancados não tem é versão versão Disney mas eu gostei da forma como eles brincaram com a frigideira com o cavalo as piadas que eles fazem como o filme é escrachado o filme bebeu muito da fonte da Nova Unimperador e diferente de Irmão Urso que não soube fazer isso enrolado soube o Ursinho Poo em 2011 são mais episódios da mesma história esse eu me recusei esse eu me recusei a assistir eu assisti aquela merda da 77 que eu até hoje não sei como fez sucesso eu não vou ver essa pôr em 2011 de jeito nenhum Racket Half em português ficou Racket Half mesmo né de 2012 eu lembro de ficar animado por ver o Racket Half de ver o Sonic e o Zangief no trailer foi um ótimo filme foi um ótimo filme Disneyzão esse aí já foi feito mas esse aí não foi da Pixar o rolê foi o seguinte a Pixar comprou a Disney não a Disney comprou a Pixar a Pixar a Pixar comprou a Disney parte do preço que a Disney cobrou pra ser comprada pela Pixar foi manter o nome como Disney em vez de ser Pixar Disney virar Disney Pixar se você for assim a a Pixar quando você vai olhar as matérias da época você vê desde a época falava a Disney comprou a Pixar mas se você olha o valor de mercado todas as matérias que falam a Disney comprou a Pixar a Disney pagou pela Pixar mais dinheiro do que a Disney valia como isso funciona fica pra mim que eu sou mais bobo mas fato é que a existência de dinossauro Chicken Little e Família do Futuro mostra claramente o quanto a Disney não sabia fazer filmes computadorizados veio aí Racket Half e estourou a boca do balão muito bom gostei muito Frozen de 2013 falando em filme computadorizado esse eu demorei pra assistir eu não vi no cinema Frozen nessa época eu tinha uma vida profissional que não é invejável eu assisti um DVD alguns anos depois com a filhada me surpreendeu eu com tanta overdose de Frozen que eu via com tanto let it go let it go com tanta coisa que eu via eu achei que ia ser um filme tão chato mas não eu acho que Frozen foi o que de fato Frozen foi a pequena sereia do século 21 tá ligado a Disney vinha fazendo uns filmezinhos entre medíocre e ruim medíocre e ruim é ok medíocre e ruim e aí veio Frozen baseado na obra Rainha de Gelo de Hans Christian Andersen o mesmo Hans Christian Andersen da Pequena Sereia e pra você ter uma ideia do quanto a Disney mudou a história original na história original Elsa é a vilã a Rainha de Gelo que tem poderes de congelar que mantém a cidade em Inverno em Inverno Eterno ela é a vilã todo o ponto da história é matá-la esse é o quanto a Disney mudou a história original dessa adaptação Big Hero 6 Big Hero 6 de 2014 eu tenho a impressão que ninguém assistiu esse filme porque mas eu gosto bastante dele você sabia que ele é baseado numa série de quadrinhos ah deve ser uma série de quadrinhos super desconhecida é da Marvel é um spin-off de X-Men o Silver Samurai o personagem do X-Men ele é parte do grupo Big Hero 6 tipo é um eu não sei se eu não lembro quando a Disney comprou a Marvel Big Hero 6 era de 2014 então eu suponho que dá porque Vingadores era de 2012 então é eu suponho que encaixa eles devem já ter aproveitado disso mas é estranho ver um filme da Disney que é baseado em um quadrinho da Marvel e que não é alardeado como sendo da Marvel Zootopia em 2016 uma história original quer dizer é engraçado porque hoje em dia eu vejo B-Stars e falo B-Stars é Zootopia com mais episódios e é mas Zootopia foi outro filme que eu gostei muito não foi um sucesso tão grande quanto eu gostei eu percebo que eu gostei mais Zootopia do que a média mas eu achei que tem plot twists interessantes eu gostei eu gostei de verdade Zootopia Moana baseado no mito da criação havaiano é havaiano ou neozelandês havaiano mito de Maui é havaiano segundo minha cola que eu vou confiar eu acho que eu escrevi errado e eu estou com medo terrível de que não seja havaiano seja Maori então eu vou não afirmar nenhuma das duas coisas Moana me fez perceber o quanto eu não gosto dos musicais da Disney não me leve a mal eu aprendi a gostar das músicas de Pequena Sereia de Rei Leão de Bela e a Fera mas fazia muito tempo que a gente não tinha filme da Disney parado pra cantar até Frozen que tem música as músicas são bacanas interessantes engraçadas divertidas mas em Moana elas dão uma parada tão na história e eu acho que Moana sofre da mesma problema que Atlantis a história corre muito e eu não consigo me importar com os personagens e Moana foi o último filme da Disney desconsiderando as continuações depois de Moana foi Ralph 2 e Frozen 2 e Raya o último dragão que como eu disse no começo eu não assisti ainda bom esses foram os 59 filmes da Disney tudo bem vai eu tenho que admitir eu assisti 55 dos 59 filmes da Disney 55 em 1 hora e meia né já estive mais enrolado mas hey não se desespere se você achou esse vídeo pequeno tá tudo bem eu ainda quero fazer mais vídeos sobre Disney tem algum filme que eu comecei a falar alguma coisa que você achou interessante gostaria de saber mais bota nos comentários aqui embaixo você acha que seria legal um top 10 da Disney talvez ou um top 10 filmes ruins da Disney quem sabe alguma curiosidade alguma coisa não se preocupe galera eu pretendo sim fazer mais filmes sobre a Disney espero que todos tenham se divertido se você gostou do filme gostou do vídeo deixe seu joinha não gostou do vídeo deixe seu desjoinha dúvidas, opiniões e comentários por favor comentários ideias de o que fazer com todo esse monte de filmes da Disney que eu assisti eu não vou assistir as continuações desencana os filmes diretos para VHS direto para DVD são horríveis sem exceção ah mas esse aqui não é tão ruim assim não é tão ruim assim não sei o que seja bom é verdade tem alguns que são menos ruins mas são todos ruins mas ei o ideia é para o que fazer com todo esse conteúdo bota aqui embaixo eu posso seguir e se você gostaria de discutir comigo mais proximamente eu ter acesso antecipado a vídeos e tal tem um link para o apoia-se aqui na descrição apoiando a partir de um real por mês um mísero real por mês você ajuda o canal mais do que na real eu posso dizer eu posso dizer eu já falei aqui porque que eu insisto tanto para o apoia-se está vendo as propagandas no vídeo a cada mil propagandas que alguém assiste não é quando você passa 5 segundos e passa não viu é quando você assiste a propaganda inteira a cada mil vezes que assiste a propaganda inteira eu ganho eu ganho 7 centavos então por isso que para mim é muito mais negócio se você apoiar com 1 real eu estou ganhando é muito mais fácil de manter o canal é muito mais fácil de manter é muito mais fácil de pagar o Disney Plus facilita toda a vida muito mais bom pessoal é isso espero que tenham se divertido e até a próxima tchau 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 tchau